Vamos agradecer o público, muito obrigado. Antes de só chamar aqui para a mesa o Romil Gema, que é pregredizado ao governo de Minas pelo Partido Novo, chegou agora. Obrigado pela presença, Romil, e bem-vindo. Com a palavra, senador Álvaro Dias. Muito bem-vindo. Primeiramente, o agradecimento por esse honroso convite que nos proporcionou a alegria, a satisfação enorme de estarem em Tiradentes, esta cidadela da história brasileira. A minha homenagem aos organizadores desta conexão empresarial. A minha saudação aos meus colegas, candidatos a síndicos de uma massa falida, seja no Estado ou na União. Nós somos realmente candidatos a síndicos de uma massa falida. E estamos numa localidade histórica e turística que nos leva à reflexão de onde viemos e por que aqui chegamos. Certamente, viemos de longe, os nossos ancestrais, cingraram os mares dos seus sonhos para portarem em terra firme neste porto seguro chamado Brasil. Quantos de nós temos esta origem distante? Alguns vieram depois, como Vitório Medioli, mas certamente carregando os sonhos da construção da família, da prosperidade, do desenvolvimento de uma nação. Aqui, nós temos que lembrar Cecília Meirelles, do Canchoneiro da Inconfidência. A voz feminina da poesia mais forte. Liberdade, liberdade, é essa palavra que alimenta sonhos, que ninguém explica, mas que ninguém deixa de entender. E Tiradentes? Há tanto tempo disse algo que estabelece essa conexão com o momento que estamos vivendo. Tiradentes afirmou, se quisermos, nós poderemos fazer deste país uma grande nação. A frase de Tiradentes? Mas ele é uma figura que renasceu? Ou nós estamos muito atrasados? Certamente, estamos muito atrasados. E, aliás, é bom lembrar. Há uma conexão de Tiradentes, neste momento que estamos vivendo, quando a indignação explode, em relação à corrupção, e também em relação às altas taxas de impostos cobrados, a exemplo do que ocorria à época, quando a coroa exorbitava na cobrança, e obrigava Tiradentes a liderar aquele movimento de revolta. Hoje estamos vivendo o mesmo cenário. Nós estamos vivendo essa conjugação da corrupção com a exploração. E nos lembramos que, ainda há pouco, no discurso do Salim, nós tivemos o desenho, o exato desenho da realidade que nós vivemos. Uma minoria assalta o poder. Isso fora o esforço coletivo de trabalhadores e empresários para preservar os seus privilégios, os seus elitismos, abrindo portas para a corrupção na busca do enriquecimento ilícito. Isso é república? A sensação que temos tratar-se de império. É verdade que a república surgiu com um defeito de origem incrível histórico, com as instituições públicas distantes da sociedade. O que nos levou a registrar na história do país a revolta de Canudos. 130 anos, quase 130 anos depois, a república que temos preserva os seus elitismos e os privilégios das autoridades. Quase 120 anos depois de Canudos, a revolta está presente, porque lá celebrou-se esse divórcio do Estado brasileiro com a sociedade. E esse divórcio é revivido nos dias atuais, com toda a força. O diagnóstico é dramático. Há nuvens escuras ameaçando uma tempestade devastadora. O Tribunal de Contas revela que o próximo presidente da república inicia sem poder pagar salários. 40% da produção nacional circula nos cofres públicos. 65% disso tudo desaparece em dois itens, previdência e folha do pessoal. Se aduzirmos os outros itens da transferência de renda, abono salarial, seguro-desemprego, os benefícios da prestação continuada, auxílio-recusão, bolsa-família, etc., etc., chegaremos a 80%. Se incluímos mais dois itens obrigatórios, saúde e educação, chegamos a 90%. Essas são 10%. Aí vem a dívida pública. Que dívida é essa? O que fizeram com o nosso país? 2008, 1 trilhão e 500 bilhões de reais de dívida. Abril de 2018, 5 trilhões e 45 bilhões de reais de dívida. Se fossem pagar a dívida vincenda, teríamos a necessidade, neste ano, de 1 trilhão e 800 bilhões de reais, portanto, um valor superior à dívida total de 2008. E isso equivale a metade do orçamento da União. Eu não estou dizendo que o governo vai usar a metade do orçamento da União para a rolagem dessa dívida. Eu estou dizendo que equivale. Porque o governo vai emitir títulos públicos para a rolagem da dívida. Evidentemente, acrescentando encargos, juros, serviços, administração da dívida, impulsionando uma dívida que hoje já é 75,9% do produto interno bruto. O que fazer? Refundar a república. E os privilégios das autoridades? Refundar a república sem antes conquistar a autoridade para fazê-lo? As reformas essenciais passam pela substituição desse sistema corrupto, incompetente de governança. Passa, evidentemente, pela substituição desse sistema político que fracassou. Passa por reformas essenciais, como a reforma do Estado. Mais Estado, menos sociedade. Mais Estado, menos escolas, menos creches, menos hospitais, menos policiais nas ruas. A reforma do Estado é essencial. Há exemplos de outras reformas, da Previdência, a reforma trabalhista, sim, porque ela não se completou, a reforma do sistema federativo, e, sobretudo, a reforma tributária. Essa tem que ser a reforma da prioridade absoluta, porque é a reforma do crescimento econômico e da geração de emprego, da busca da justiça social. São reformas essenciais. Sobre ela, poderemos debater durante a campanha eleitoral. Mas é preciso ter autoridade para propor reformas que, certamente, afetarão a vida de todas as pessoas, de todos os brasileiros. E aqui se ouviu, na palavra do Salim, a voz da indignação geral em relação à privilégio de autoridades. É preciso, sim, acabar com o foro privilegiado. Eu sou autor da proposta que está na Câmara dos Deputados, que acaba com o foro privilegiado das autoridades. E são mais de 55 mil autoridades. Mas temos que acabar com os outros privilégios. Algumas aposentadorias imorais. Mas, para falar em acabar com privilégios, precisamos abrir mão dos nossos próprios privilégios. Mas, por essa razão, eu abri mão da minha aposentadoria de ex-governador há 27 anos. Hoje seriam mais de 10 milhões de reais. Na soma, seriam mais de 10 milhões de reais acumulados. Abri mão há muito tempo do auxílio moradia, resíduo num flat em Brasília, pago as minhas contas e dispenso 5 mil e 500 reais de auxílio moradia por mês. Por mês, direito dos senadores. Abri mão também dos 15 mil reais da chamada verba indenizatória. Só para ficar claro, uso apenas uma parte da cota de passagens a que temos direito. Exatamente para que possamos propor mudanças, reformas, precisamos começar no andar de cima, dando o exemplo, já que é inevitável o sacrifício que viveremos. Nós sabemos que é preciso buscar coesão, unidade nacional para propor a refundação da República. Eu peço só mais alguns segundos aqui para concluir, para não ficar um discurso sem fim, sem encerramento. Quando se fala em refundação da República, se fala numa mudança radical, num rompimento radical com o sistema atual. E a refundação da República há de ser sustentada na elaboração de leis que protejam o bem. Nós elaboramos leis em defesa do bem e na condenação do mal. Muitas vezes elaboramos bem, outras vezes elaboramos mal. Elaboramos bem algumas vezes, mas ignoramos as leis existentes ou as interpretamos ao sabor das conveniências, das circunstâncias e dos interesses pessoais. E isto não é República. A República terá que ser sustentada por leis e todos nós nos submetendo a elas e todos nós sermos iguais perante elas. E hoje não somos. A legislação vigente e desrespeitada possibilita-se uma certa seletividade em benefício dos poderosos em detrimento daqueles que lá aventavelmente são os despoçuídos e por isso as desigualdades sociais existem como consequência das desigualdades e oportunidades. E para a refundação da República nós temos que buscar coesão. Há que se instalar um governo suprapartidário que convoque num pacto nacional os brasileiros de bem da política e fora dela. Só serão excluídos aqueles que jogam no time do quanto pior melhor. Mas aqueles que entendem a gravidade do momento que nós estamos vivendo numa situação pré-farlementar da República aqueles que entendem a tragédia que nós estamos vivendo devem entender também que este é um momento para a lucidez e para a consciência cívica com o exercício para o protagonismo daqueles que são lúcidos tentando influir para evitar a reedição da tragédia a repetição do caos que jogou o país nesse oceano de dificuldades. Eu sei que há descrença. A descrença está presente. O principal desafio é vencer a descrença. mas é preciso reviver a fé perdida nas estradas da decepção ressuscitar as esperanças que foram sepultadas sobre os escombros das instituições destruídas pela incompetência e pela corrupção nesse país. É preciso caminhar por esses caminhos difíceis de caminhar na busca do futuro e revivendo Tiradentes para transformarmos esse país na grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado Mila Gerais. Senador, muito obrigado pela presença, pela lucidez das palavras e agora nós vamos escutar nós vamos escutá-lo. Obrigado.